Oi gente linda, tudo bem com vocês? Vamos para mais um episódio do Diário de Construção Seja Bruna Barba, eu amo essa frase, sério Vamos para o próximo, que eu nem sei que número nós estamos Ô produção, coloca aqui na tela, que eu nem sei qual o número do episódio Ah, confunde tudo, é muita coisa, uma casilha Vamos lá, gosta do tipo de vídeo, já deixa muito like Comenta aqui embaixo o que você tá achando Ou o que você achou na minha escolha Então comenta aqui embaixo, que eu vou amar saber Me acompanhe em tempo real, no Bruna Barba Oficial É o meu Instagram, se inscreva no canal, se for uma casa que você não é inscrito Seja bem-vindo ao meu mundo cor-de-rosa É, é isso aí, vamos lá, chega de palco Gente linda, vamos agora ver o meu banheiro, que ele não tá pronto Mas, a minha suíte já está construindo forma Vamos lá? Olha só, aqui já foi colocado o revestimento da cerâmica Não sei como é que fala, mas a cerâmica Ela vai ser toda branca Tem nichos aqui Aí aqui também tem outro nicho, né? Aqui vai ser colocado um negócio muito lindo, rosa, claro Porque o banheiro não vai ficar branco, né? Mas, inclusive, aqui que vai ser colocado uma pastilha de colar Ela não é esse tipo de cerâmica, sabe? Ela é de colar E vocês vão acompanhar, porque hoje eu vou acompanhar todo esse processo Do meu banheiro e também do lavabo lá de baixo Porque vai ser tudo rosa, então vamos lá Gente, eu sou tão complicada, tão problemática Que esse negócio aqui é a primeira vez que o cara que aplica vai fazer um negócio assim Porque esse aqui, como eu falei pra vocês, é tipo um adesivo, olha É muito lindo, mas é o único que eu achei dos tons de rosa que eu gosto Gente linda, voltei aqui e está sim Não tenho como te colocar, porque garoto que o menino foi almoçar, né gente? Mas deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha isso, parece Parece... Mãe, vem ver Parece de verdade Ninguém diz que é um adesivo, gente Parece de verdade mesmo, de verdade verdadeira Tá ficando maravilhoso A gente deu uma pausinha Fomos andar na praia É? Ó, gente, ela tá falando que não é adesivo Eu tô dizendo que é adesivo, mãe, porque cola em cima da soleja, entendeu? Mas é tipo de resina, gente Ele tem... Enfim Vamos almoçar, dar um tempinho E dar uma voltinha E agora estamos aqui de novo Pra gravar mais detalhes pra vocês, né? Hoje eu não posso ir embora à tarde, gente Então daqui a pouco eu já tô Indo embora, porque hoje eu tenho evento ainda Então eu tenho que descansar, né? Mas não sei Eu tô amando isso Vou mostrar pra vocês o que eu quero Isso, gente Perfeito Olha isso Olha isso Não Não tem uma comparação Olha a tesourinha Acho que compraram pra mim, hein? Tô achando Olha isso Eu vou levar pra casa Daí eu corto o meu escadelo Tchararã Aqui vocês já vão ver, né, gente? Olha que coisa Mais Barbie Todos os tons de rosa com branco, gente A suíte da Bruna Gardner Que isso é mais ou menos Olha isso Arrasou Eu amei Que trabalho perfeito Que esse povo tem feito Aqui na minha casinha Tá ficando tudo amelinho Bom, gente linda Espero que vocês tenham gostado Fiquem com o Jesus Porque ele é maravilhoso Espero que ele traga paz Traga amor E que ele seja o seu melhor amigo Porque é tudo de bom Quando isso acontece Gente, deixa muito like nesse vídeo Obrigada por estarem acompanhando Estarem do meu lado Nessa nova etapa Estou amando compartilhar tudo com vocês Fiquem com Jesus Que ilumine e bençoe a vida em vocês Até a próxima Um milhão de beijinhos Corte rosa No coraçãozinho Tchau 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 Tchau